Para limpar, você precisa jogar o lixo fora. Com Clean Code também. Então, é claro que não é só isso. Você vai organizar seu código, você vai reescrever, a gente vai falar de um monte de coisas. Mas a primeira coisa que eu recomendo para que você tenha código limpo é que você tenha menos código. Então, tem vários jeitos de ter menos código. Um jeito é escrevendo algoritmos mais simples, simplificando o seu código. Mas tem um negócio que é um ganho muito rápido, muito fácil de obter. E se você não faz, os projetos ficam difíceis de manter, que é simplesmente apagar aquilo que você não precisa, aquilo que não deve estar lá mais, não deveria ser usado para nada. Então, eu vou te citar algumas coisas, vou te mostrar aqui na tela também algumas coisas que você deveria apagar. Eu criei um projeto fictício aqui. Então, esse projeto não é de verdade, a gente tem um monte de código aqui, eu copiei de projetos diferentes, escrevi um arquivo, sujei o código, mas é para mostrar um exemplo parecido com o exemplo do mundo real. Então, eu tenho aqui um projeto chamado gestão de arquivos, essa é a estrutura de pastas dele ali, com essas pastas todas. E eu vou te mostrar um dos arquivos. Aqui dentro de services, eu tenho um arquivo chamado impostos. E olha só, a primeira coisa que a gente vai lidar aqui é com comentários. Apague os comentários que não deveriam estar lá. Ah, mas comentário é documentação, documentação é bom. Calma, é bom, é bom. Comentário que deveria estar lá, o comentário que precisa estar lá. Documentação demais não é bom, documentação obsoleta não é bom, documentação que vai ficar obsoleta também não é bom. Então, vamos começar aqui, olha só, com essa assinatura aqui no topo, está vendo? Desenvolvido pelo Elstin em 2021, copyright. Então, a informação de copyright não precisa estar no seu código fonte. Você assinou contrato com os programadores que estão desenvolvendo e tal. Essa informação está em outro lugar. Ninguém precisa dela no código fonte para deixar o copyright, claro. A informação de quem desenvolveu está no Git, tá? Então, você não precisa de nada disso aqui. Isso não é útil, isso fica aqui tornando o arquivo mais difícil de ler, tá legal? Bom, eu tenho aqui uma função, essa função calcula impostos, calcula imposto, e ela está tipada aqui. Então, eu estou dizendo aqui que o preço de entrada é um inteiro, de saída é um inteiro, a data de entrada é um date, a data de saída é um date, e o tipo é tipo ativo, que é um enum, que está declarado aqui em cima, olha só. Aqui ele. Em seguida, eu tenho comentários, e nos comentários eu tenho aqui parâmetros, tá? Eu fiz em Python esse aqui, mas é muito comum, que você tenha comentários assim, quando você trabalha, por exemplo, com javadoc, phpdoc. E os parâmetros estão o quê? Descrevendo a mesma coisa que está descrita aqui em cima na equipagem. Ah, então essa informação aqui não é relevante. Além de não ser relevante, ela é um problema de manutenção, porque imagina que depois alguém resolva refatorar isso aqui, e trabalhar com decimal aqui, ao invés de inteiro. Ele vai ter que lembrar de atualizar o comentário. Aí você pode ter comentário ali, né? Que está desatualizado. Então, esse comentário aqui só está deixando mais difícil ler o código. A informação já estava toda aqui em cima, está só se repetindo. Remove esse comentário, legal? Comentário irrelevante, comentário que não devia estar lá. Outro comentário que não devia estar aqui, olha só. Se o tipo é igual a tipo ativo pontuação, em seguida tem um texto. Se o tipo é ação, se você leu essa linha aqui, a linha 18, e não entendeu o que isso faz, esse comentário aqui não é o que você precisa. Você precisa de um curso de programação. A coisa mais óbvia que você pode ter é essa linha 18. Então, esse comentário está aqui à toa. Tira esse comentário daí. Aí, aqui embaixo, eu tenho mais dois comentários, olha só. Se passou menos de um mês, a alíquota é de 13%. Esse comentário aqui, não só ele não deveria estar aqui, como ele está obsoleto. Por quê? Porque, sei lá, mudou a regra depois aí. Essa portaria 3466 de 2019 deve ter saído uma outra depois. De novo, isso aqui é fictício. Não vai usar isso aqui para calcular seus impostos. Então, a regra nova aqui é menos de um ano. Se é menos de um ano, a alíquota é 15. E não tem nada de menos de um mês, a alíquota ser 13. E essa portaria aqui, provavelmente, não faz o menor sentido mais também. Então, está obsoleto. Comentário obsoleto. Remove. Ele nunca deveria estar aí, na verdade. É um comentário que descreve o que o código está fazendo. Que o código faz algo óbvio. Sabe? Que o comentário não está acrescentando em nada. Ele só vai servir para dar problema de manutenção. Olha esse outro aqui. 20% para opções. Cara, se você leu esse código e isso não está óbvio para você, não é esse comentário que vai te ajudar. Tira. Tira esse comentário daí. Não está servindo para nada. Então, olha só. Eu vou voltar tudo o que a gente fez aqui para você ver a diferença. Dá uma olhada nesse código aqui. Olha só. Calcule impostos. Tem dois ifs aninhados. A gente vai falar disso em outros vídeos dessa série aqui. Mas, ok. Tem dois ifs aninhados. Três alíquotas aqui dentro. Uma função bastante simples. A versão original era assim. Não está melhor. Tem mais documentação. Mais documentação não é sempre bom. Não está melhor de ler. Está mais difícil de ler. Está mais complicado de entender. Além de ter comentário errado aqui. Então, essa versão aqui é muito melhor. Então, remove esses comentários. Remove o que não deveria estar lá. Legal? Segundo jeito de você remover código que não devia estar lá. Além de remover comentários. Comentários obsoletos. Comentários redundantes. Comentários com informações que você tem no Git ou em algum outro lugar. Além disso, você pode remover código morto. O que é código morto? Código que está lá, mas que ninguém chama. Que não sabe. Então, às vezes você tem situações, por exemplo. Você pode ter um if aqui. Não é o caso desse. Mas você pode ter um if que, por conta da lógica, quando você para para entender a lógica, você percebe Ah, nunca vai entrar nesse if. Não deixa esse código lá. Se nunca vai entrar no if, remove o if. Você pode ter uma função. Por exemplo, eu tenho essa função aqui embaixo. Valida transação. Eu vou dar um grepe aqui na pasta do projeto. E você vai ver que, olha só. A função valida transação, ela foi declarada nas services impostos. E ela não foi chamada em lugar nenhum. Nem por um teste. Tem nem teste para ela. Então, a não ser que eu que acabei de escrever, eu estou trabalhando nela agora. E aí pode ser que ela seja útil para mim por isso e tal. Mas, exceto nesse cenário, essa função não devia estar aqui. Ah, mas alguém gastou tempo escrevendo e tal. Cara, não mantém esse negócio lá. Alguém gastou tempo escrevendo uma função que não serve para nada, porque não está nem sendo usada. Manter ela lá vai tornar mais difícil a vida do próximo programador que vai pegar para ler esse código. Ele vai, ah, essa função, o que ela faz? Está sendo chamada aonde? Que impactos tem? Remove. Isso aqui não é para estar aqui. Olha como ficou simples o nosso arquivo agora. Só removendo o lixo. Claro, não vai ficar sempre simples só removendo o lixo. Mas, remove o lixo. Remove. Vou pegar um arquivo mais complexo agora. Deixa eu salvar esse aqui. Vou pegar aqui, olha só, esse arquivo app aqui. Nesse projeto aqui, foi tudo declarado aqui mesmo. Olha só, esse arquivo está grande, está complexo e tal. Legal? E aí, vamos lá. Olha só, primeira coisa aqui. Está vendo esse Wzinho amarelo? O meu editor está avisando aqui que status foi importado, mas nunca foi usado. Se foi importado e nunca foi usado, e você não está mexendo nesse código agora, então foi importado à toa. É certo que você acabou de importar e vai usar, mas se não é esse o cenário, foi importado à toa. O que faz? Remove. Remove. Isso não é para estar aqui. Vamos rolar um pouquinho mais para baixo. Olha só. Aqui tem vários blocos assim. Se der a exceção tal, trata a exceção com esse, dessa maneira. Se não, se der qualquer outra exceção, ex-ex-c. Alguém copiou esse código de algum lugar, ou sei lá, foi o Copilot que colocou e tal. Mas aqui você tem uma variável, ex-c sendo declarada, a exceção está sendo armazenada nessa variável, e o editor de código está avisando aqui. Olha só. Essa variável nunca foi usada. Legal? Então, vamos remover. Tira isso aqui daqui. Um outro exemplo de código que você pode remover é espaço em branco. Espaço em branco à toa. O meu editor aqui pinta de vermelho, inclusive. Olha só. Remove o espaço em branco à toa. Não precisa estar ali. Legal? Aqui tem mais espaço em branco à toa. Vamos remover. Tem editor que faz... Perdão. Tem editor que faz isso aqui com uma combinação de teclas de atalho e já faz para todos. Então, você não precisa fazer a mão assim. Pode mandar uma expressão regular aí também. Mas deixa eu encontrar um outro bloco aqui. Olha esse bloco. Isso aqui era um método. Existia um método alterar nome. Esse método foi comentado. Sei lá quando ele foi comentado. Deixa eu dar um git blame aqui. Provavelmente foi comentado há meses. E ele está aí ainda. Está aí fazendo o quê? Tornando o arquivo maior. Sujando o código. Não é para estar aí. Não deixe código comentado. Às vezes é só uma linha de código. O pessoal vai lá e bota um comentário nela. Isso não é para estar aqui. Tem git para isso, gente. Tira esse código daqui. Tira esse código. Alguém vai gastar tempo lendo esse código. Entendendo o que esse código fazia. O código que não serve mais para nada. Mas alguém vai olhar o comentário e vai ficar curioso. Vai ficar procurando o que esse código fazia. Código comentado é código morto. Remove ele. Então, remove o código morto dos seus projetos. Remova os arquivos mortos dos seus projetos. Quer ver? Por exemplo, aqui em services eu tenho vários arquivos. E aí eu tenho um arquivo aqui chamado planos. Eu escolhi esse porque eu já pesquisei antes, já olhei e tal. Tem ferramenta para fazer isso, inclusive. Se você tiver uma ferramenta de cobertura de código, ela vai te responder essas coisas. O arquivo planos. Onde ele é usado? Então, vamos lá. grep menos r porc planos. Está lá. From services, import planos, air service planos. Tem esse outro aqui. Contas. Vamos ver. grep menos r import contas. Então, eu tenho de database, de outro lugar, eu estou importando contas. Aqui eu estou olhando contas dentro de service. Eu tenho de database importa contas, de database importa contas, de database importa contas. Eu não estou importando contas de services em lugar nenhum. E claro, você não precisa fazer isso só com grep assim. Você pode ter um IDE que faz isso para você. Você pode fazer isso com uma ferramenta de cobertura de código. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover o arquivo inteiro. Ah, sem dó. Sem dó. Sem dó. O arquivo está lá. E não é importado em lugar nenhum. Ninguém chama esse arquivo. Remove o arquivo. Não deixa esse lixo lá. Tem projeto aí que tem uma biblioteca JavaScript que foi usada no início do projeto. Deixa eu voltar a câmera para cá. Tem projeto aí que tem uma biblioteca JavaScript que foi usada lá no início do projeto e que ninguém usa mais faz anos. Mas a biblioteca está lá dentro da pasta de bibliotecas do projeto. Remover o lixo vai tornar todo o trabalho de manutenção e refatoração mais fácil. Sabe? Ah, eu queria refatorar o código em todo lugar que eu fazia isso. Agora eu quero fazer aquilo. Quero implementar um recurso novo da linguagem. Quero mudar o jeito de fazer determinada coisa. Você vai fazer isso? E você vai fazer isso em código que não está sendo usado para nada? Então apaga esse código antes. Ou você vai ter que ficar separando na hora de fazer refatoração. Remove o lixo dos seus projetos. Outra coisa que você pode remover são branches finalizados no Geek. Tem projeto que você vai lá e dá um Geek Branch menos R. Vai ver os branches remotos. E tem lá páginas e páginas de rolagem. Você rola a tela várias vezes porque aqueles branches ficaram lá. Legal? Então cria com a sua equipe uma política para remover branches remotos finalizados. Tem equipes que trabalham assim. Você fez merge? Acabou o branch? Remove. É uma política muito legal. Já foi mergeado mesmo. Para que você precisa dele? Então remove. Tem gente que precisa desse histórico por algum motivo. Então eles fazem isso de tempos em tempos. E tem uma política inclusive para branches abandonados. Alguém começou a desenvolver uma feature e abandonou porque, sei lá, mudaram as prioridades do projeto. E aquela feature está lá faz seis meses. E aí você tenta fazer merge daquela feature para ver. Tenta fazer merge do código atual do seu head para aquela feature e ver o que tem de conflito lá. Talvez você olhe e diga, cara, isso aqui tem que reescrever. Esse branch aqui não serve mais para nada. Sabe? De repente você pode rodar um GIF ali e ver quanto código foi gerado. Você olha e fala, pô, o cara gerou 50 linhas de código aqui. Nenhuma delas mais serve. Mudou. Mudou o meu modelo de dados. Mudou a lógica da minha aplicação. Então tenha uma política para remover também branches abandonados. Branches que ficaram lá, não foi feito merge, mas ele envelheceu, apodreceu, não serve mais para nada. Beleza? Então essa é a primeira dica que eu dou em relação a Clean Code. Nos próximos vídeos a gente vai fazer coisa mais divertida. A gente vai mexer na estrutura de código. Eu vou falar de coisas que você tem que escrever e tal. Mas o melhor jeito de você começar é você limitar o seu escopo de trabalho. É você trabalhar menos, jogando fora aquilo que você não precisa. Aí você vai refatorar só o que você precisa. Beleza? Curtiu esse vídeo? Gostou? Se você está programando, você é programador e quer aprender Python, o melhor jeito que tem de aprender Python é o pythonparaprogramadores.com.br. Se você não sabe programar, tem um monte de curso bom aí para você, mas se você já é programador, esses cursos vão te ensinar o básico de programação, coisa que você já sabe que você não precisava. Pythonparprogramadores.com.br é um curso direto ao ponto feito para programador. Vai te ensinar o que você precisa para conseguir trabalhar com Python, começar a produzir código de verdade para o mundo real. Pythonparprogramadores.com.br. Valeu!